Alô, Carlinha? Oi, eu? É, Letícia. Ai, Carlinha, eu tô muito, muito nervosa. Ah, você não falou pra você que a Marisa fica vindo aqui em casa? Pra fazer, fazer, é, é, fazer trabalho? Lembra? Então, falei pra você que ela sumiu? Então, Miquinha, ela continuou sumindo. E aí, sabe o que a gente descobriu? Que ela tomou uma poção da minha mãe. É, e ela desapareceu. E agora minha mãe tá tentando fazer uma outra poção pra ela voltar, porque senão a minha mãe falou que ela vai, é, Ah, sei lá, sei que ela tá invisível. Você vem aqui ficar comigo, eu tô com medo, eu vi o corpo andando sozinho. Tá, até já. Beijo. Oi, Miquinha. Oi, Miquinha. Oi, Miquinha. Oi. Oi, o que aconteceu? Ai, eu fiquei sabendo que sua Miquinha e Larisa sou eu, mas você falou mal dela e agora eu tô preocupada. Então, sabe o que que é, Carlinha? Mas sim, não falei mal dela, sabe? Senta aqui, eu vou só explicar pra você. Deixa eu mexer essa porta. Me explica, deixa isso que se a porta tá aberta. Deixa eu aí, Miquinha, vou explicar pra você o que aconteceu. Então, você lembra que eu te liguei e falei que a minha mãe, que, falei que a Larisa tinha vindo estudar comigo? Sim. Então, lembra? Depois eu falei pra você que ela tinha sumido. Deixa eu levar esse menininho pra lá, porque ele tá dando trabalho. Pera aí. Tchau, Miquinha. Oi, Carlinha. Amiguinho, você tá aí? Eu quero estar com vocês. Mas eu não tenho ideia. Então, você lembra que eu falei pra você que a Larisa tinha vencido comigo e tudo, e depois ela tinha sumido e a gente achou até que ela tava dormindo no cardíaco? Sim. Então, Miquinha, sabe o que aconteceu? Ela sumiu. Aí, minha mamãe, não é eu? Minha mamãe descobriu que ela tinha tomado um negócio. Sabe aqueles negócios que a mãe faz no laboratório? Sabe aquelas poções? Passei esméticas. Isso. Uma, era um experimento que ela tinha tomado. Aí, ela ficou invisível. Invisível. Ela tá aqui? Ei, olha, eu estou aqui. Ela deve estar aqui conversando com a gente. Só que a gente não consegue, ela não volta. Minha mãe já fez um antídoto. Um. E ela tomou. Aí, minha mãe fez outro antídoto. E ela tomou. E não resolve. E ela vai... Minha mãe falou assim que ela vai desintegrar. Desintegrar? E lá pro espaço ideal? Diz que ela vai sumir. Aí, nunca mais ela volta. Ela tá aqui. Eu queria procurar ela. Mamãe falou que ela vai te virar até uma mosquinha. Sabe? Alguma coisa assim. Mas eu já procurei ela. Uma formiguinha? Uma formiguinha também. Amiguinha? Não tá. Olha, príncipe. Olha. E ela já tomou tudo. E ela não volta. Deixa eu deixar por aqui. Não. Ai, Carlinha. Eu tô muito nervosa. Eu tô muito nervosa. E agora? O que você vai fazer? Calma, amiguinha. E eu gosto dela, sabe? Eu só falei assim que ela tinha virado uma mosquinha porque eu tava brincando. Mas eu gosto muito dela. Você vai ficar comigo aqui que minha mãe tá fazendo uma outra pação? E diz que essa pação vai descer. Mas vamos ver se ela vai. Você fica comigo? Fica. Ai, que bom, Carlinha. Agora sim. Agora eu acho que eu encontrei a fórmula perfeita. Tenho certeza, tenho certeza que esta fórmula é infalível. Aqui tem todos, todos os ingredientes. Todos, todos, todos. Opa! Tava me esquecendo da fórmula mais importante. Esta fórmula. Com certeza, com esta fórmula, complementando esta posição, a menina vai voltar. Agora sim. Minha proção está completa. Agora sim. Larissa, nos aguarde que você está voltando, minha querida. Você está voltando. Letícia! Ah! A mamãe tá chamando. A mamãe tá chamando. Fica aqui, eu vou lá buscar. Vamos lá. Tá bom. Oi, mamãe. Espero que a nossa amiguinha volte. A Lola é tão legal. Filha, filha. Olha, fiz a outra posição. Esta aqui, com certeza, vai trazer sua amiguinha. Deve ser a mulher. Não é. Que bom, que bom. Vamos lá, que eu vou dar esta posição. Vamos dar esta posição para ela. Eu vou com você. Nós duas vamos juntos, certo? Não. Não.